Fala Carlão, de volta aqui no Top Farmer, gente do céu, é prateleira de cima que não acaba mais, só prateleira chegando cada vez mais aqui no Fala Carlão. Eu tô aqui do meu lado agora com o Roberto Rizolia, que é o diretor de marketing da Stoller, e vai falar com a gente. Ô Roberto, tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus, Carlão. E você, tudo certo? Tudo em ordem, tava com a saudade danada de falar com você assim, de perto. É o seguinte, gente, todo mundo sabe aí, eu tive de acompanhante com o meu pai, que fez uma cirurgia essa semana, então eu fiz o exame lá de PCR, que é mais complicado, pra poder pisar no Hospital das Clínicas. Então, eu tô super à vontade aqui, fazendo essa entrevista, que eu tava com saudade de abraçar, né? Pois é, pois é, online encontramos muitas vezes, né? Mas poder estar aqui junto, né? Graças a Deus, com saúde, né? Pois é, estamos bem, estamos bem. Somos privilegiados. Roberto, deixa eu te falar, que momento que tá hoje a Stoller vivendo no Brasil? Queria que você falasse, vamos começar a prosa por aí. A Stoller tá num momento muito bom, sabe? A gente tá tendo a oportunidade de trazer muita inovação, né? Como hoje nós estamos discutindo muito fisiologia. A Stoller entra agora numa onda muito forte de novas tecnologias, novos conceitos, né? A gente tem tratado uma proximidade muito forte com o cliente. Então, o cliente, pra nós, ele não participa de algo que a gente faz para ele, mas a gente faz com ele. Pode ver aqui o quanto de produtor tá com a gente. A gente tá ouvindo, levando eles pra dentro da companhia pra gente, cada vez mais, entender as necessidades dele. E isso já tem refletido ao longo da história. Nós vamos fazer 50 anos, daqui dois anos, né? De Brasil. O quanto a gente consegue realmente entregar essas tecnologias. E falando em momento, um crescimento, graças a Deus, muito bom em todas as áreas do Brasil. Estamos trabalhando forte na entrada de... Acelerando, na verdade, a nossa entrada em cano de açúcar, em café, em HF também, né? Quer dizer, diversificando bastante. Fora a nossa presença forte em grãos, né? Que é o principal negócio da companhia. Rapaz, e isso, pra fazer tudo isso, como é que faz tudo isso? Tem que ter gente, né? Tem que ter gente, tem que ter gente. E o desenvolvimento de pessoas é um dos nossos grandes pilares, né? Então, a gente tem o conhecimento e a ciência como uma base de sustentação de tudo isso. Porque você introduzir tecnologia, trazer coisa de fora. Nós temos um batalhão de gente em pesquisa e desenvolvimento, de mestrado, doutorado, muita gente. Mas como eu traduzo isso em algo pro produtor? Esse é um desafio grande e a gente tem o pirar pessoas dentro da companhia como algo que realmente alavanca a nossa proposta de valor, né? Isso é importante. Eu vejo... Você tá segurando aqui uma revista que é focada no trade, focada nos agrodistribuidores. É um ponto importante do negócio de vocês? Fundamental. Na verdade, a cara da história era a cara dos nossos parceiros, né? E nós temos... O nosso acesso prioritário ao produtor é vir nos nossos canais, nos nossos parceiros comerciais, que temos no Brasil todo, né? A gente tem uma boa presença nos principais canais brasileiros. E eles conseguem traduzir aquilo que nós mais prezamos, que é essa proximidade de entender o que o produtor quer e como a gente insere dentro do contexto dele. Não é um negócio isolado, olha, aplica esse produto aqui e lá. Não. Vamos entender o teu problema e vamos traduzir os nossos conceitos dentro da problemática de cada um dos produtores. E pra isso precisa de conhecimento. Eu preciso de pessoas boas. Então eu preciso de canais bons. Canais que consigam ter pessoas que façam isso com excelência, né? Você falou de canais, eu lembro que agora nós estreamos aqui. Viu um caderno de cooperativas aqui. 40 páginas nessa edição que tá nas suas mãos aqui. Aliás, nós batemos um recorde, 212 páginas e a gente quer aqui, a gente é igual foguete. Foguete não dá ré, né? A gente tem que ir embora, né? E eu acho que vocês, as cooperativas brasileiras, as agrocooperativas, são grandes parceiros de vocês também. Muito. Nós estamos nas principais cooperativas e a forma como a história conseguiu traduzir o seu posicionamento regional faz com que a cooperativa consiga capturar esse valor e traduzir isso pro cooperado dela. Então nós temos um carinho muito grande e um relacionamento muito forte com as cooperativas e os seus cooperados conseguintes, né? E aí a gente pode citar várias, né? Aqui no sul de Minas, em São Paulo as principais, no Paraná muito forte o cooperativismo. Nós estamos nas principais cooperativas lá também. Então, sim, e parabéns pela iniciativa de ter um caderno de agrocooperativas. Eu já dei uma olhada aqui com você antes de a gente começar. E realmente muito bom. Parabéns pela iniciativa. Maravilha. Parabéns a Stoller, né? Eu queria só dar uma palhinha. Eu vou conversar depois, até já vou deixar de aviso aqui. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Estela. Aqui a Estela é a moça da pesquisa, do desenvolvimento, da área técnica lá. Vamos falar com quem sabe. Vamos falar com quem sabe, não, mas esse caboclo sabe muito também. É muito... Como é que é vender Stoller? Como é que é vender um nicho de mercado? Algo que é, vamos dizer assim, que em vez de usar toneladas por hectare, a gente usa quilos por hectare. Como é que é isso? Isso é um negócio, um desafio bacana, né? Porque a gente precisa de muita tecnologia, muito conhecimento e muita compreensão do produtor. Porque, por exemplo, agora nós estamos nesse desafio dos preços dos fertilizantes, por uma série de razões. Então, quando ele entende que o limitante dele pode ser um produto que usa quilo. Então, por exemplo, eu vou falar em zinco, vou falar em manganês, vou falar em boro. São poucos quilos por hectare. Mas isso entra no metabolismo, entra todo no sistema que ele otimiza o uso do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Então, assim, o sistema fica equilibrado, o ser humano é igual. Se a gente não está equilibrado, um pouquinho falta uma vitamina C que falta, não adianta você comer proteína, nada disso. Então, é isso que nós queremos colocar na consciência do produtor, porque os patamares produtivos, eles não se alavancam perto do potencial. E foi o que nós discutimos hoje aqui na nossa participação no painel. Então, como que eu vou chegar na soja Brasil 80 sacos? É através desse novo conhecimento, de como nós trabalhamos os limitantes. E os limitantes muitas vezes estão aí, porque não está no dia a dia de muitos produtores ainda. Pois é, o meu médico, e você conhece toda a minha história, o meu médico fala o seguinte, o Dr. Rondó diz assim, Carlão, a gente não é, não tem aquela história que a gente é o que a gente come, né? Exatamente, né? O Dr. Rondó mudou essa história e falou assim, a gente não é aquilo que a gente come, a gente é só aquilo que a gente absorve. Isso aí. Por isso que você olhar durante o ciclo todo, um bom preparo de solo para dar condições de um bom enraizamento, e o enraizamento é a base para aquilo que a planta absorve. Então, se ela explora mais solo, ela absorve mais. Então, por isso que um bom tratamento de semente, um bom desenvolvimento inicial, depois ao longo do ciclo, você dá as condições para que a planta consiga passar por os estresses, que a gente falou hoje também, isso tudo é fisiologia, né? Não é só um pilar nutrição, mas são muitas coisas envolvidas, né? E elas interagem, então assim, é complexo. Respondo a sua pergunta primeiro, como é vender isso? Não é fácil, nós precisamos ter um batalhão de fisiologistas e passar esse conhecimento para o produtor, que hoje tem vários, hoje mesmo nós já deparamos muito aqui, que já tem esse conhecimento de fisiologia e consegue dar saltos de resultados para ele, né? Ô, Isolia, deixa eu te falar por último, por último eu sempre começo perguntando o que a pessoa estudou, o que ela fez, você é agrônomo ou não? Sou agrônomo, sou formado na Exalc, né? No final da década de 90, já faz tempo. Ah, escuta, mas como é que é seu nome lá da Exalc? É Libório. Libório, ah! Libório, é meu apelido lá, sanguei no agrônomo, fiz alguns MBAs depois, mas a minha base de graduação é agronomia, agronomia. Maravilha, então é o seguinte, eu falei aqui com o Libório, com o Roberto Isolia. Escuta, você lembra o dia que deram esse apelido para você ou não? Lembro o dia, lembro o dia, isso foi nos idos de 1993. Nossa! É, foi lá porque tinha uma funerária chamada Libório em Piracicaba, e aí eles acharam que eu era parecido com um rapaz lá que era nosso colega e tal, e ficou, foi Libório. E eu carrego isso, brincando, nem sabia que você ia falar sobre isso, mas tem alguns exalcianos aqui, quando a gente se encontra, o Roberto é estranho para eles, na verdade meu nome lá é Libório. Pois é, Libório, então aproveitar, quero mandar um abraço para o RG, o André Dias, que é o presidente lá da Dealc, o cara, você sabe que o André, sempre que eu entrevisto alguém da Exalc, ele fala, você lembra da Dealc, você lembra? Sim, a Dealc, eu sou um dos mantenedores da Dealc, acho que isso aí, a nossa associação está bem bacana, nós tivemos uma festa recente agora, e isso é importante mesmo, a Dealc é uma grande alavanca de oportunidade para nós todos, não só para os exalcianos, mas para toda a cadeia, muito bacana o trabalho nosso lá. Maravilha, Roberto, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão, especial aqui ao vivo, viu? Obrigado, obrigado Carlão, um grande abraço. Agora estou adorando, porque o Fala Carlão é assim, né? O Fala Carlão a gente gosta de abraçar, é isso aí gente. Esse foi mais um Fala Carlão, direto aqui do Top Farmers em Campinas, um forte abraço para todos vocês, fiquem ligados, porque durante o dia todo a gente vai ter ótimas entrevistas, como esta aqui com o Roberto Rizzoli, é diretor de marketing da Stoller. Eu volto daqui a pouco. Obrigado.